Olha, de olho no melhor período de vendas, o comércio de Rio Preto começa a funcionar em horário especial a partir do dia 6 de dezembro. E o Yuri, que já prometeu que vai comprar presente para toda a equipe aqui do Balanço Geral, estava atento a essa informação aí, porque trabalha demais, estava querendo saber quando é que vai abrir no tempo maior e que a lista é grande. Traz todos os detalhes para a gente, Yuri, boa tarde. Fiquei sabendo, Sandro, que nesse amigo secreto que a gente vai fazer aí na Record TV Rio Preto, todo mundo quer que você tire você, ou no caso que você tire a gente, para ganhar o presente que você vai dar, que a gente sabe que você é bem generoso, né? Uma boa tarde para você e para todos os nossos telespectadores ligados aqui no Balanço Geral. É isso mesmo, Sandro. O consumidor aqui na região de Rio Preto, a gente sabe que Rio Preto oferece esse serviço, o nosso comércio abrange toda a região, então é muito importante que o consumidor fique atento a esses horários. Porque a partir do dia 6 de dezembro, o horário aqui no comércio e também nos shopping centers de Rio Preto será estendido. Para a gente entender um pouco mais sobre esses horários, nós vamos conversar com o presidente do SimComércio, Orvásio. Orvásio, como que foi pensado então esses horários? Já são horários que são praticados em anos anteriores, mas qual é a expectativa do comércio para esse período de festas? A expectativa do SimComércio é muito boa. Nós estamos pensando que com esses horários as pessoas vão sair de casa, vão vir passear, aproveitar o que não aconteceu no ano passado, né? Então foi muito difícil. E hoje as pessoas vão ter condições nesses horários estendidos, mesmo aqueles que trabalham vão sair do seu serviço e voltar a fazer o seu consumo no varejo de Rio Preto, que é muito pungente o comércio. E como que ficou então definido esses horários? A gente sabe que durante a semana é estendido, mas também feriados e domingos vocês vão abrir. Exatamente. Inclusive temos um feriado dia 8 que vai estender também o horário. E nos domingos, nos sábados e domingos também. Orvásio, a gente sabe que amanhã está marcado, a gente sabe que o comércio se preparou essa semana toda para Black Friday, mas amanhã é o dia da Black Friday. Qual é a expectativa? A gente já vê o movimento até aqui um pouco maior aqui no centro. Qual que é a expectativa de vocês? A expectativa é muito boa, porque também estamos contando que as pessoas estão recebendo o 13º salário, né? E as pessoas, claro, que vão pulsionar esse salário para pagar a mensagem de dívida e o que sobrar vai fazer o consumo no comércio. E as pessoas gostam de loja física, por quê? Vêm, pegam, olham e conseguem fazer a sua escolha. Antes de entrar aqui, Sandra, a gente estava conversando, estava conversando com o seu Orvásio, a gente falou que é um renascimento mesmo, esse período de final de ano para o comércio físico, porque foram várias paralisações devido à pandemia, né, Orvásio? Sim, o comércio foi muito massificado em relação à pandemia, né? Ficou muito tempo fechado. E hoje, a partir desse mês, vai começar a respirar, né? O comércio está aberto para todos agora em Rio Preto e região, que é muito forte. Muito obrigado pelas informações. E, ó, Sandro, para você aproveitar, então, vir comprar o meu presente, se você quiser comprar uma camisa para mim, sapato para fazer as reportagens, o horário de abertura, então, do comércio é a partir das 9 horas da manhã, a partir do dia 6 de dezembro, então, 8 horas da manhã e fecha às 10. No sábado, das 8 da manhã até as 3 horas da tarde, e, desculpa, esse horário é do domingo, no sábado é das 8 da manhã até as 8 horas da noite, e no domingo, das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Então, só correr aqui, tá, Sandro, e agilizar o meu presente. Vou me organizar, né, a partir do dia 6 de dezembro, então, tenho tempo ainda para eu pensar e ver se você merece um presente meu. Valeu, Yuri! Obrigado!